Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem de 21 anos foi preso na última sexta-feira, durante operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, em Teresópolis. O preso é um jovem que aparece em vídeos fazendo manobras arriscadas de moto pelas ruas do centro e rodovias do município. De acordo com a polícia, o jovem foi indiciado 90 vezes por exibir perícia em manobra na via pública. 90 vezes pelo crime de falta de habilitação, perigo à vida de outra pessoa e incitação para a prática de crime. A operação teve como objetivo apreender veículos e objetos, além de coletar informações sobre a origem do dinheiro obtido para a compra de motos, carros e abertura de lojas. Na casa do acusado, foram apreendidas roupas falsificadas e drogas. Ele estava sendo investigado pela centésima décima DP, por realizar manobras arriscadas com a motocicleta. Em uma ocasião específica, ele quase causou um grave acidente com o caminhão, em uma rodovia. As ações eram gravadas e publicadas nas redes sociais do jovem. Segundo as investigações, ele também não possui carteira de habilitação. O homem, que tem 210 mil seguidores apenas em uma de suas redes sociais, realizava, filmava e postava manobras perigosas, algumas em via pública, mesmo sem ter habilitação. Até a gravação desta matéria, a defesa do preso não havia sido localizada. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br E aí E aí